Olá, eu sou o Pancho do Jornal de Santa Catarina e estou aqui no Parque Vila Germânica para mostrar para vocês como funciona o concurso brasileiro de cervejas, evento que antecede o festival que começa na quarta-feira de 8 de março. Acompanhe. Durante três dias, os 60 jurados de diversos países vão avaliar 2.034 cervejas de 132 estilos diferentes. Eles ficam em 18 mesas que foram montadas no Eisenbahn Biergarten. As cervejas ficam armazenadas numa câmara fria. Infelizmente, não é possível filmar as garrafas e nem a preparação dos copos. Todas as cervejas que estão aqui são codificadas e vão para as mesas dos jurados codificadas. Ninguém do lado de lá e fora daqui sabe o que acontece dentro do backstage. Então, não podemos divulgar para que não vaze nenhuma informação de codificação, que a cerveja está codificada para saber que o código é, para que não ocorra nenhum tipo de risco que o jurado saiba que a cerveja X é o código tal, por exemplo. Os especialistas avaliam diversos aspectos da bebida. Além do sabor, eles observam, por exemplo, a cor da cerveja e o cheiro dela. Entre uma e outra degustação, água mineral e pão ajudam a limpar o paladar. Cada mesa vai avaliar estilos diferentes, rodadas diferentes. Podem ser classificatórias ou rodadas finais, dependendo da quantidade de amostras que cada estilo receber. É uma média de 60 cervejas por dia e o jurado avalia alguns critérios da cerveja de acordo com cada um desses estilos. E será que eles não ficam embriagados com tanta cerveja artesanal nesses três dias? Não ficam e nem podem, porque é um trabalho muito sério. Exige que o jurado se mantenha sóbrio para fazer uma boa distribuição, uma boa avaliação. Embora seja uma quantidade muito grande de amostras, eles ingerem uma quantidade muito pequena. Às vezes é um gole, dois goles e sempre tem água, tem pão, eles têm intervalo entre sessões. Então, é impossível e não é desejado que o jurado fique embriagado. Se a gente percebe isso, a gente pede para o jurado ir embora e descansar. O resultado do concurso será divulgado na terça-feira, dia 7, em cerimônia para convidados no Eisenbahn Biergarten. As vencedoras certamente estarão à disposição dos visitantes do Festival da Cerveja, que começa na quarta-feira, dia 8, e segue até sábado.